Olá meninas e meninos, tudo bem? Olha bem que aquela história é muito real Intimidade é uma via de mão única, depois que você fica íntimo você traz até a pessoa pro banheiro E pra quê? Pra cuidar da pele, pra fazer aquela máscara caseira que você vai gastar absolutamente nada E que vai ter resultados maravilhosos na sua pele, como diminuição nas linhas de expressão e ruguinhas Vai dar uma clareada boa na pele, isso funciona por quê? Porque ela estimula a produção de colágeno Que faz com que sua pele fique mais firme e elimine as linhas de expressão, assim como as ruguinhas Ela funciona tanto como um tratamento preventivo, quanto pra quem já está com a pele precisando de um cuidado mais impactante Pra ela vamos precisar de apenas dois ingredientes, um deles certamente você tem no quintal E se não tiver sua vizinha tem, sua mamis tem, sua sogra tem, sua amiga tem, alguém vai ter pra te servir E o segundo você cata lá na cozinha, que é um temperinho maravilhoso e que na pele faz um resultado fantástico Então sem mais delongas, bora misturar tudo? Pra essa misturinha vamos precisar do gel da babosa, esse é o nosso primeiro ingrediente Aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro todo o passo a passo, desde a colheita até a remoção e armazenamento do gel da babosa O link tá aqui no box de informações, então não deixe de conferir Vamos usar duas colheres do gel da babosa A babosa é riquíssima em antioxidantes e vitaminas Ela trata a pele e promove uma hidratação intensa Além de deixar um vício lindo e a pele super limpinha, é coisa maravilhosa Ao gel de babosa acrescente uma colher das de café, aquela menorzinha, de cúrcuma A cúrcuma é facilmente encontrada em qualquer supermercado, mercadinho, enfim, o preço dele é bem acessível A cúrcuma é excelente pra clarear a pele porque ela é rica em uma substância chamada curcumina Essa substância é responsável por regular a produção de melanina Aquela que dá uma coloração na pele, que deixa a nossa pele mais clara ou mais escura Dependendo da quantidade que o nosso corpo produz Ela controla essa substância, dá uma regulada E com isso é possível a gente despigmentar a pele Ir clareando as manchas conforme vai usando Ela também fortalece a pele Diminui a perda de água, garantindo uma hidratação natural Ou seja, pele maravilhosa Misture tudo muito bem Olha como essa misturinha fica linda Eu amo essa textura E bora pra aplicação Voltamos a cá, está a nossa misturinha Olha que misturinha bonita, gente Cara, eu sou apaixonada por essa textura Ela é muito gostosinha E como vamos aplicar? Da seguinte forma Primeiro, o rosto tem que estar totalmente limpo Aí você vai molhar a pele Dá uma umedecida assim, ó Não pode ter resquício de maquiagem, de gordura, de nada na pele não A pele tem que estar realmente bem limpinha Aí você vai dar aquela umedecida Onde você vai aplicar, né? Aí você vai pegar ou com o dedo mesmo Caso você não tenha um pincelzinho Ou com um pincel E começar a aplicar em todo o rosto E bora pro embelezamento Lembrando sempre de puxar pra cá pra cima Sempre que você for fazer uma máscara Vai puxando, puxando e puxando Puxa também pro pescoço e pro colo Como essa camisa minha aqui agora é bem altinha Vou ficar aqui pelo pescoço mesmo Mas você pode aplicar no pescoço e no colo Depois de aplicado, sobrou misturinha O que você vai fazer? Caso você queira aplicar em uma outra região que você quer clarear Pode aplicar Caso não tenha nenhuma região ou outra região pra aplicar Dispense esse aqui Quando for fazer novamente Faça todo o passo a passo de novo Agora é só deixar pausar por 10 minutos Enquanto isso, relaxa E eu vou ali e já volto em 10 minutinhos nosso encontro Passados os 10 minutinhos voltei E o que eu tava fazendo nesse tempo? Stories pra vocês Se você não me acompanha Se não toma susto comigo de manhã desse jeito Se não toma susto Porque só quem me acompanha toma susto E toda vez que eu ponho uma máscara Tem dia que eu chego branco, tem dia que eu chego amarelo Tem dia que eu chego vermelho, tem dia que eu chego preto Enfim, quer saber como é que eu vou chegar? O IG tá aqui no box de informações E agora vamos remover essa belezinha Como é que eu vou fazer isso? Molha a mãozinha aqui, ó Uma coisinha que eu gosto de fazer Com a mão úmida Eu vou fazer uma esfoliaçãozinha suave Vou fazer assim, ó Bem suavezinho Pra que possa limpar totalmente a pele Aí vamos fazer uma esfoliaçãozinha Desse jeito Por pelo menos um ou dois minutinhos Acelera aí Depois de esfoliar Vamos lavar com água fria Aguinha da torneira mesmo Pra tirar todo o excesso Tudinho que tá aqui Bora lá? Depois de enxaguar a pele Você percebe que ainda sobra um pouco do amarelo Da cúrcuma na pele E ninguém quer ficar com o amarelado na pele Como remover isso? Você vai pegar o sabonete Que você já usa normalmente na sua pele Até porque o tratamento que você queria Já foi feito E agora você vai limpar novamente a sua pele Você vai passar seu sabonetinho Fazendo massagens circulares assim E suaves na pele Onde foi aplicada a máscara Faz uma massagenzinha Pra remover todo o resíduo Dessa misturinha Aí você vai fazer uma massagenzinha Com a ponta dos dedos Eu tô usando Esse sabonete da COZE Esse sabonete Que eu fiz até resenha aqui no canal Porque é o que eu tenho usado ultimamente Então Eu tô usando ele agora Mas qualquer sabonete que eu tiver usando Quando eu faço máscaras com cúrcuma É assim que eu faço Pra remover o restinho dos resíduos Aí você vai Massajar bem a sua pele Deixar o sabonete Limpar bem E depois enxágua novamente Que sai tudinho Bora lá? Olha como sai totalmente amarelão E a pele ganha de novo O tom natural Com a pele limpinha Você percebe uma textura maravilhosa A pele fica super suave Super sedosa E conforme você vai fazendo Você vai percebendo Tanto a diminuição Das linhas de expressão Das rugas Das manchas Eu indico fazer essa receitinha Pelo menos duas vezes por semana Que é realmente muito bom E agora com a pele bem limpinha Eu vou hidratar Vou usar esse creme nutritivo da Nivea Você pode usar o que você tiver aí Caso esteja fazendo durante o dia Você aplica o seu protetor solar Caso fizer a noite Aplique seu creme de tratamento noturno Aí pode ser esse aqui Pode ser qualquer um outro Que você esteja usando Mas isso é importante Que sua pele agradece E prontinho O tratamento feito Esse tratamento pode ser feito Por todo tipo de pele Uma questão bem importante Se você nunca usou a cor como A babosa na sua pele Ou a mistura dos dois Faça o teste de alergia Antes de aplicar Colocando um pouquinho assim no pulso Ou atrás da orelha E deixa agir pelo menos por 10 minutos Caso você sinta algum incômodo Suspenda Procure outra misturinha Para tratar a sua pele Agora caso não sinta nenhum incômodo Pode usar Que só vai ter resultados maravilhosos E a dica de hoje é essa Espero muitíssimo que tenham gostado E eu te vejo Nos próximos vídeos Até mais! Tchau! 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 Tchau!